Bem-vindo a este vídeo informativo sobre o incrível mundo dos transplantes cardíacos. Hoje, vamos explorar os aspectos fundamentais desse procedimento médico que salva vidas e como ele impacta tanto os doadores quanto os receptores. Vamos começar! O coração humano é um órgão notável, responsável por bombear o sangue que oxigena todo o corpo. No entanto, doenças cardíacas graves podem prejudicar sua função, ameaçando a vida do paciente. Quando outras opções de tratamento falham, um transplante cardíaco pode ser a única esperança. Isso geralmente ocorre quando o coração do paciente está tão enfraquecido que não pode mais cumprir sua função vital. O processo começa com a identificação de um doador compatível. Isso envolve a análise de fatores como o tipo sanguíneo e compatibilidade tessidual. Uma vez encontrado um doador, a cirurgia é agendada. A cirurgia de transplante cardíaco é um procedimento altamente complexo. O coração do doador é removido e substituído pelo coração do receptor. As artérias e veias do novo coração são então conectadas ao sistema circulatório do paciente. A recuperação após um transplante cardíaco pode ser desafiadora. Os pacientes devem tomar medicamentos imunossupressores pelo resto de suas vidas para evitar a rejeição do órgão transplantado. Além disso, a terapia física e acompanhamento médico são essenciais para garantir uma recuperação completa. O transplante cardíaco oferece aos pacientes uma segunda chance na vida. Muitas pessoas que passaram por esse procedimento retomaram suas atividades normais, viajaram pelo mundo e desfrutaram de relacionamentos significativos. Não podemos esquecer o incrível ato de generosidade dos doadores e suas famílias. Ao doar o coração de um ente querido falecido, eles proporcionam uma oportunidade de vida a alguém em necessidade. Os transplantes cardíacos também levantam questões éticas importantes, como a alocação justa de órgãos e o consentimento informado. É fundamental respeitar os desejos do doador e garantir que os transplantes sejam conduzidos de maneira ética e transparente. Em resumo, os transplantes cardíacos são um marco da medicina moderna, oferecendo esperança e uma nova vida para aqueles com doenças cardíacas graves. Eles não seriam possíveis sem a generosidade dos doadores e o compromisso dos profissionais de saúde. Continuemos a apoiar a pesquisa e a educação sobre transplantes cardíacos para garantir um futuro mais saudável para todos. Obrigado por assistir! Se você tiver alguma pergunta ou quiser saber mais sobre transplantes cardíacos, não hesite em entrar em contato com profissionais de saúde ou organizações especializadas. Lembre-se sempre de buscar informações confiáveis sobre saúde e medicina. Obrigado novamente e cuide bem do seu coração! Na próxima semana vamos falar mais profundamente sobre o transplante cardíaco. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima!